O gaúcho, desde cá, vai aprendendo a ser valente, não tem medo, ter coragem. E agora chegou o tempo dessa gente se unir pra mandar essa mensagem. Não podemos entregar o coroa de jeito nenhum pra me acompanhar. Bota a máscara, segue o branco todo, cuida a gente da região que está vindo. Não podemos entregar o coroa de jeito nenhum pra me acompanhar. Bota a máscara, segue o branco todo, cuida a gente da região que está vindo. Não podemos entregar o coroa de jeito nenhum pra me acompanhar. Bota a maiscara, segue o branco todo, cuida a gente da região que está vindo.